Como dizia Luther King Se você quer um inimigo é só falar o que pensa No tempo da intolerância Acordou com o pé esquerdo tem que ir pra Cuba A camisa do Brasil é coisa de fascista Mulher que faz o que quer é chamada de puta Como é que casa com homem chamado de bicha Tá todo mundo atirando pedra Com a vida cheia de pecado Cada um fazendo a sua regra Ninguém mais pode pensar o contrário Mas eu apanho de todos os lados Eles dizem que eu sou polêmica Como dizia Luther King Se você quer um inimigo é só falar o que pensa No tempo da intolerância Acordou com o pé esquerdo tem que ir pra Cuba A camisa do Brasil é coisa de fascista Mulher que faz o que quer é chamada de puta Vamos aqui casar com homem chamado de bicha Tá todo mundo atirando pedra Com a vida cheia de pecado Cada um fazendo a sua regra Ninguém mais pode pensar o contrário Mas eu apanho de todos os lados Eles dizem que eu sou polêmica Como dizia Luther King Se você quer um inimigo é só falar o que pensa É só falar o que pensa Se você quer um inimigo é só falar o que pensa É só falar o que pensa Se você quer um inimigo é só falar o que pensa É só falar o que pensa